E aí, guys! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bem, então, como eu havia falado anteriormente no último vídeo de introdução ao CTJS versão 3, eu havia falado sobre fazer alguns vídeos curtos explicando alguns conceitos, porque naquele vídeo introdutório da versão 3 ele iria ficar muito longo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu resolvi então, esse é o primeiro vídeo que eu vou gravar, e aí eu vou batizar esse vídeo de dicas, né? Dicas do CTJS versão 3, né? Então, vamos começar nosso primeiro vídeo de dicas, para que você possa entender melhor os conceitos e as mudanças que aconteceram. Então, mais uma vez, aqui a gente vai ter essas mudanças nos eventos, que agora os eventos, eles são adicionados com esse botão. Dessa forma, com esse vídeo de dicas, eu pretendo fazer ele curto, mas objetivo, porque assim a gente pega a explicação e o conceito e entende o que está acontecendo. Então, aqui nesse caso, quando eu clico aqui para adicionar um evento, então eu tenho os eventos que estão disponíveis, certo? Bem, então, hoje vamos focar nesses dois primeiros aqui, no ciclo de vida e nas ações, para que assim a gente mantenha um vídeo curto e assim a gente vá fazendo novos vídeos. Bem, então, na criação, ele é disparado quando o seu template, o seu objeto é criado, certo? O frameStash, ele é disparado, ele acontece a cada início de frame. Então, todo frame no início, ele executa esse frameStash. A mesma coisa vai acontecer com o frameEnd, só que isso é no final. Então, a cada final de frame, certo? Ele é executado, ele acontece esse evento. Então, esse evento acontece no final de cada frame e o Start, o frameStash, ele acontece no início de cada frame, certo? Destruction acontece entre o início e o fim. Então, ele vai acontecer entre o frameStash e o frameEnd. E isso quando o seu objeto está pronto para ser destruído. Normalmente, ele está pronto quando você faz um this.kill. This.kill igual a true, né? Então, um this.kill igual a true, marca a sua cópia, seu objeto para ser destruído, para ser morto, certo? E aí, na hora que isso acontecer, esse cara vai ser invocado, vai ser chamado. Bem, e aí a gente agora vai para as ações. Como mais uma vez, as ações, elas são construídas aqui, ó. Project Action. Então, as ações são construídas aqui. Então, aqui nós temos as ações que são construídas. Antigamente, a gente tinha que construir a ação aqui e depois... Opa, deixa eu voltar aqui, template. E depois, ter que fazer os ifs da vida aqui para poder fazer esse negócio acontecer. Agora não. Agora se tornou mais fácil. Por quê? Eu clico aqui na ação que eu quero, por exemplo, Action Press. Então, eu clico aqui e escolho o evento que eu quero, ó. Então, eu escolho qual desses caras eu quero. E aí, nesse momento que eu escolhi qual evento eu vou querer, esse evento, ele já vai fazer o negócio acontecer para mim. Ele não vai precisar fazer if, não vai precisar fazer nada. A ferramenta já vai fazer isso, certo? Eu vou cancelar aqui. Deixa eu só deletar aqui. Isso aqui, né? Vou ter que conversar depois lá, porque a gente provavelmente vai ter que mudar essa estratégia. Se eu cancelar aqui, ele não deveria criar, né? Depois eu vou falar se esse é o comportamento normal mesmo, ou se não for para a gente poder fazer uma correção nesse esquema aí. Bem, então vamos entender a diferença, né? O Action Press. O Action Press, o que acontece? Ele vai ser disparado quando a ação está ativa, quando ela se torna ativa, e isso vai acontecer uma vez só. Então, durante o ciclo de vida do evento, ele pressionou a tecla. Mesmo que ele mantenha a tecla pressionada lá, vai ocorrer apenas uma vez, certo? Aí, para acontecer novamente, ele vai ter que soltar e pressionar novamente. Se a gente pudesse fazer um comparativo com, por exemplo, uma ferramenta que a maioria do pessoal do canal, que acompanha o canal, utiliza, que é o GDeveloping, por exemplo, que é o GDeveloping, GDev, né? Abreviado para GDev, seria aquilo de colocar um Trigger uma vez, para que o evento seja disparado apenas uma vez. Então, isso daqui seria isso. Se a gente pudesse fazer uma analogia, seria essa analogia. Esse evento seria disparado apenas uma vez, e aí ele não é disparado mais. O Action Release, ele seria disparado a partir do momento em que você solta, que você libera aquela ação, aquela ação para de ficar ativa, certo? Então, toda vez que a ação se tornar inativa, ele vai invocar o Release. E o Press, então, mais uma vez, o Press, ele vai se tornar ativo e vai ser executado apenas uma vez, durante o ciclo de vida. Depois, você tem aqui o Action Down. E aqui vem a diferença. O Action Down, diferente do Action Press, ele vai ser executado todas as vezes que o Frame acontecer. Então, a cada Frame, durante o ciclo de vida, que o Action Down continuar pressionado, continuar ativo, ele vai continuar acontecendo nesse evento. Então, se eu escolho uma ação de Down, e aperto lá, que é para ele acontecer múltiplas vezes, se eu aperto o botão lá, uma tecla qualquer, uma vez, e deixo pressionada lá, ele vai continuar acontecendo até que a tecla seja liberada. Enquanto esse botão não for liberado, enquanto essa ação não for liberada, ele vai continuar ocorrendo. Então, essa é uma diferença bastante sutil, certo? Que você precisa entender entre o Action Press e o Action Down. Então, novamente, qual é a diferença? O Action Press. Eu aperto o botão, aperto a ação, pressiono essa ação, ativo essa ação, e essa ação, mesmo que eu mantenha essa ação ativa, pressionada, ela se executa uma vez. E depois, já era. Já o Action Down, não. O Action Down, eu aperto esse botão, mantenho essa ação ativa, e ela continua ativa até que ele seja liberado. Certo? Então, enquanto ele não for liberado, ele vai continuar acontecendo a cada frame. Então, essa foi a nossa dica de hoje, certo? Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para que você seja notificado dos próximos vídeos. Por hoje é só. Vou ficando por aqui. Fui. E até a próxima dica.